Eu conheço como é que eles fazem o jogo. É um jogo bem definido, com três zagueiros, o Pirlo que começa todas as jogadas, tem um passe de muita claridade, então posso auxiliar, dar algumas dicas de não deixar aqueles que jogam um pouco mais na frente, não deixar de pensar muito tempo, porque senão ele realmente faz a diferença. Então, tem também na frente o Balotelli, que é um grande jogador de muita força, de muita técnica, então essas coisas posso conciliar, ajudar meus companheiros a entender, visto que eu conheço praticamente a maioria deles. E por isso posso tirar alguns proveitos, porque já os conheço. Então, por exemplo, sei que o jogo deles é todo criado em base do Pirlo, né? Pirlo que faz com que o time todo, ele que comece o jogo. Então, posso dizer meus companheiros que tipo de bola que ele mete, como o passe que ele faz, para pressionar, não deixar de pensar. Então, esse tipo de coisa, a zaga também que é muito boa, falar para o ataque não dar ponto de referência, porque tem três zagueiros que são muito fortes, então sempre movimentar bastante. Então, esse tipo de proveito que nós podemos tirar e falar com nossos companheiros. Legenda Adriana Zanotto